O Daniel já conhece a formação do Marcelo Veiga, inclusive em 2013, na primeira passagem minha aqui. Teve alguns jogos que ele já jogou nessa posição, fez até gols. Então está todo mundo apto ao que o Marcelo quer, a gente jogou na formação e o Daniel vem treinando ali. Acredito que o Eltinho deve jogar, não sei como está a bolha dele, mas se o Daniel jogar no lugar dele não vai mudar muita coisa, a formação é a mesma. Francis, depois de tanto treino, tanta preparação, vocês vão enfrentar um campeonato importante para o time. Qual é a expectativa, pelo que você já percebeu em campo? O Botafogo está bem preparado? A gente teve um período longo de preparação, a equipe é muito boa, a gente está se adaptando também. Chegou na primeira passagem, tem alguns jogadores da primeira passagem de 2013, mas chegou outros como o Guaru, o Elton, mas a gente já se adaptou. Agora resta saber se vai da liga no jogo, e domingo agora a gente tem a estreia. Estamos preparados para ela, e espero que a gente possa fazer um bom jogo e trazer os três pontos para casa. Qual é o maior desafio do Botafogo agora? Ou a sua maior preocupação agora com esse campeonato? A maior preocupação é a gente mesmo se encaixar, porque o time nosso é muito bom, cara. Então se a gente dá a liga e encaixar, a gente tem certeza que vai fazer um bom campeonato. Técnica não falta, né? Não, técnica não falta. E tem também aí umas cartas na manga que o Veiga deixou lá, uns esquemas que vocês vão fazer aí. É, mas no decorrer do campeonato vocês vão estar observando, ele vai botar no jogo aí, vai aparecer e vai estar visto para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.